Edmilson Carneiro Martins, mais conhecido como Galegal, é um dos personagens que se destacou no famoso presídio Dr. João Chaves e fez parte no fim do Naldinho do Merito, um dos membros do temido trio Ternura. Pessoal, e antes de começar, não esquece de deixar seu like, estamos com a meta de bater 5 mil inscritos, eu sei que vamos conseguir, tá? E vamos para o vídeo. Quando Galegal desceu definitivamente para o Caldeirão, ele já era acusado de cometer alguns crimes e já tinha passado pelo temido Caldeirão do Diabo. E apesar do Galegal já ter uma acusação de homicídio, a primeira vez que ele conheceu o Caldeirão foi porque o mesmo estava fumando maconha em local público. E apesar dele ter sido preso, um tempo depois ele foi solto e fala que sua estadia no presídio não foi muito boa, pois, segundo ele, foi acusado pelos detentos no presídio. Porém, mesmo com sua passagem conturbada no Caldeirão do Diabo, o Galegal novamente volta a cometer crimes e dessa vez foi contra o seu amigo. Segundo o Galegal, ele estava voltando de uma festa e encontrou o seu amigo e resolveu brincar com o rapaz, colocando um revólver no seu ouvido. E o pior aconteceu, infelizmente, o revólver disparou no Dedé, o seu amigo. Galegal fala que estava muito doidão da cuca e tinha fumado muita maconha antes de ir à festa. Ele ainda diz que a vítima era seu amigo, de infância, e nunca tinha feito mal com ele e fala que foi uma brincadeira de mau gosto. E infelizmente essa brincadeira custou a vida do seu amigo. Logo depois, ao tentar assaltar um policial militar, Galegal foi preso e logo após ser capturado, se mostrou preocupado em voltar ao presídio, pois a sua primeira passagem não foi tão boa. E como Galegal já previa que sua estadia não seria tranquila no Caldeirão, em 1982 ele foi vítima de tentativa de porte por seu colega de cela. O mesmo levou uma cutilada no tórax. Segundo informações, o autor do crime tentou abusar sexualmente do Galegal, que reagiu e por isso foi faqueado. Ou seja, o Galegal não tinha muita sorte nessa época, pois as duas vezes que ele desceu para o presídio, sofreu esse tipo de abuso. Logo depois, em uma rebelião, Galegal consegue fugir do Caldeirão, porém um tempo depois ele é recapturado. E a partir daí, o Galegal começa a ficar mais perigoso e se torna um criminoso sangue frio, pois ele juntamente com mais dois detentos dão fim a um colega de cela, chamado de Davi Vitoriano Barbosa, vulgo jumento. E o motivo foi o mais banal possível. O jumento teria deixado quatro gols passar em uma partida de futebol. Um deles foi contra o Galegal, que fazia parte do seu time. Então, após a partida terminar, os meliantes deram cabo do jumento, por esse motivo. Ou seja, se você quer ruim de futebol, fosse para o Caldeirão, não iria durar muito tempo. Em 1984, o Galegal começa a se tornar um criminoso mais perigoso ainda, e vai escalando em seus crimes. E esse crime foi juntamente com mais cinco criminosos. Ele comete uma tentativa de homicídio a um cara temido no João Chaves, um presidiário de nome Jocatimbira. Na tentativa, o criminoso ainda no primeiro momento sobrevive. Porém, no dia seguinte, ele não resistiu aos ferimentos e vai a óbito. E com o Galegal dando fim nesse detento, ele fica bastante visado no Caldeirão, porém continua se envolvendo em outros crimes no presídio. E em 1993, o Galegal fica conhecido de vez. E a partir daí, a gente vê a sua primeira entrevista para a TV. O mesmo, acompanhado do Siba e Cara de Jaca, dão fim no Naldinho do Merito, um dos membros do temido Trio Ternura. Ele fala na entrevista que cometeu o crime contra o Naldinho, porque ele tinha tentado contra a sua vida, há 40 dias atrás. E já que ele escapou, o Naldinho não poderia escapar. Tirando o Siba da jogada, ele fala que foi ele e o Fábio Cara de Jaca que cometeu o crime. E ainda diz que não se arrepende, pois teve motivo. O cara disse aqui no meu braço que ele fez, faz 40 dias, botou para o coração. Eu escapei, então ele não pode escapar. Você assume sozinho? Eu e o Fábio. Cadê o Fábio Cara de Jaca? Tá aí. Depois de cometer o crime contra o Naldinho do Merito, de 1994 até 1995, por incrível que pareça, o Galegal tem um bom comportamento. E por conta disso, ele consegue ficar em regime semiaberto. Porém, um tempo depois, o Galegal aproveita a ocasião de estar saindo da cadeia e voltando apenas à noite para dormir e foge. Mas a fuga não durou muito tempo e dois meses depois ele é recapturado. O Galegal, com medo de sofrer algum atentado no João Chaves, pois lá ele já tinha aprontado muito e criado muitos inimigos, pede para ficar um tempo em uma delegacia. Porém, volta novamente para o João Chaves. Eu não tenho a menor condição de a gente tirar a cadeia, né? Só a lei da sobrevivência lá é muito cara. Não tenho a menor condição de a pessoa tirar a cadeia ali. Alimentação, banho de sol, visita, o parlatório, que é o recebimento da esposa, da namorada. Quer dizer, vários fatores humanos relacionados à humanidade, né? Você não tinha esses... você não era beneficiado com a parte humanitária. De maneira alguma. Não tinha nem uma condição sobre-humana que podia a gente estar lá preso, né? E em março de 1999, quando o Alcaçuz já estava pronto e já estava tendo transferência para lá, com o intuito de desafogar o Caldeirão do Diabo, o Galegal não teve tanta sorte e foi morto por um detento conhecido como Raminho. Segundo informações, o Galegal foi morto com dois golpes de estilete, feito a partir de um cabo de borracha dentro do presídio. Seu algoz era o Severino Ramos Lopes da Silva, conhecido como Raminho, que deu fim no Galegal com dois golpes de estilete no seu pescoço e no coração. Segundo o Severino, deu fim no Galegal por conta de ameaças que estava recebendo do detento. Por isso, ele estava com medo. E o Galegal teria cantado a sua mulher. E essa foi a gota d'água para o criminoso. Então, o Severino, sem nenhuma discussão, deu duas cutilases de estilete no Galegal, levando mesmo a morte. Pessoal, e esse foi o vídeo de hoje do Galegal, que não chegou muito bem no Caldeirão, porém, com o tempo, ele foi se tornando criminoso de alta periculosidade dentro do presídio. E assim como os outros detentos repercutiram no Caldeirão do Diabo, o Galegal também se tornou uma figura carimbada no presídio. Pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ficar até o final. Se vocês quiserem assistir outras histórias, como Pipita, que aterrorizou o estado de Segipe, eu irei deixar aqui no card, tá? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Pessoal, as grandes mídias de TV estão perdendo espaço para a internet, pois a atenção das pessoas estão cada vez mais nas redes sociais. E onde a atenção do público está, é onde vai o dinheiro das empresas. Então, se você quiser aprender a ganhar dinheiro na internet, sem precisar mostrar o rosto, é só você clicar no primeiro link da descrição, que lá você vai ter o direcionamento de um dos maiores caras da internet, o Peter Jordan. Ele tem várias empresas nas redes sociais e sabe do assunto. Eu fiz o curso dele e aprovo. Então, aproveita essa oportunidade e clica no primeiro link, beleza? Um abraço. Fiquem com Deus. E aí E aí E aí